E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa. Tô aqui, ó, de xijotão. Eu parei aqui nessa rua pra gente ir e dizer assim, aqui, rapaziada. E o negócio é o seguinte, hoje a gente vai dar uma vezão aqui de xijota. Tô aqui, ó, com o cabelinho na régua. Com o cabelinho na régua, ó. Tem até um risquinho ali, ó. Eu cortei meio baixo, rapaziada. E era pra sair, mano, aquele loiro do meu cabelo. Pelo amor de Deus, mano. Tinha ficado muito esquisito. Viu, já pra cá, aquele loiro aqui, sabe? Eu peguei e cortei bem baixinho, ó. Botei um risquinho, daquele jeito. E, mano, o negócio é o seguinte. Esse vídeo aqui é pra gente falar a respeito da mina que quebrou o vidro do meu Uno. Cês lembram aí que aconteceu aquele imprevisto onde a Camila, né? Quebrou, para a brisa do carro, pegou um pedaço de pau. No canto da rua, tipo, igual tamo aqui, sabe? Pegou um pedaço de pau ali. Deu no vidro do carro, mano. Quebrando ele, tá ligado? Nossa. Ué, vamos então, ué. Não vai quebrar o carro que você fez no vidro. Só que assim, deu trabalho, deu confusão, deu falatório. E ela ajudou pagando pelo conserto do vidro. Ou seja, então, tipo, eu não saí no prejuízo assim. Até porque eu ainda fiz até uns vídeos, né? Relacionado a isso. E ela pagou o para-brisa. Tá feito, né? Esse vidro, então, é meu? Cê é seu nada. Cê tá pagando pelo conserto que cê estragou. Calma. Não, 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 não. Ô, ô. Meu, pra que isso? Agora você vai... Pra que isso, mano? Para. Para. Para, véi. Quer dar uma batidinha? Não, para, véi. Pra que isso? Abre o portão pra embora, por favor. Apaga essa bosta, não tá? E, mano, agora a gente tá de boa, sabe? Porque eu até levei ela pra dar uma volta de moto comigo. Na semana passada, onde eu pedi desculpas, né? Pra não ficar nenhuma coisa, assim, mal resolvida. E eu tava vendo os comentários do vídeo, aonde eu fui encontrar com ela. E, rapaziada, vocês comentam umas coisas muito da hora, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos começar isso daqui. Vou ligar aqui a motoca, né? Vamos sair daqui. Ó, todo o arrozinho. E... Aliás, olha. E... Vamos lá. Então tá aqui, bora. Né, rapaziada, os comentários a respeito da mina que quebrou o vidro do Uno e pagou pelo conserto, tá demais, véi. Os comentários tá demais. E esse vídeo, eu resolvi parar pra gente falar um pouco disso. Porque, mano, eu tava vendo os comentários, véi. Tem muita coisa, mano. Tem gente falando que eu vou namorar com ela. É... Porque a gente fez as pazes. Eu acho que a gente, de certa forma, fez as pazes, né? Porque ela pagou o vidro do Uno, troquei, ficou zero, ficou tinino. Então, mano, pelo menos isso, eu arrumei, né? Tá meio que resolvido. Agora... Da gente namorar, rapaziada, eu não sei, hein? Não sei, mano. Não sei, acho que tá meio difícil, hein? Será, mano? Se nem se a gente vai voltar a conversar igual antes, né? No Belo, pra dar uma volta de moto naquele dia. Mas... Como eu falei, bem rápido, né? A gente deu uma volta de moto. E deixei ela lá na casa dela. Depois, então, mano. Eu não fui mais, assim, puxar assunto e tal, né? E acho que eu deveria, né, rapaziada? Eu acho que eu tô marcando, hein? Acho que eu tô marcando. Eu acho que eu já deveria ter ido puxar um assunto. Agora, se eu vou namorar com ela, mano... É, eu não sei, véi. Vocês romantizem, hein, rapaziada. Vocês querem ver... Eu namorando, véi. Eu não... Vocês querem ver o Mike casado. Quer ver o casado, não é possível, mano. Ha, ha. Quer ver o casado, hein? Bom, eu devia chamar ela pra dar outra volta de XJ, né, mano? Será que ela não tem umas amigas, não? Chamar ela pra ir em casa. Piscina. Tô precisando fazer um vídeo na piscina, mano. Será que se eu chamar pra fazer um vídeo na piscina, ela vai? Será, rapaziada? Será que se eu chamar, ela vai? Agora bateu a dúvida, hein? Será que se eu chamar, ela vai? Não poderia, mano. Chamei a loira pra piscina. Pediuzão ainda, hein, tio? Pediuzão, hein? Chama, será? É, rapaziada. Talvez seja uma boa chamar, né? Porque, mano, tem que caçar algo pra fazer. Né? Pra nós poder encontrar com ela. Só chamar pra dar uma voltinha de XJ. Aí é meio complicado também, né, mano? Só dar uma volta de moto e tal? Não sei, hein, mano? Mano, os comentários estão dando o que falar, velho. Os comentários estão dando o que falar. Ai, caramba, hein, mano? A XJ tá na ativa de novo, hein? XJ tá na ativa de novo, mano? Tá na ativa, filho. Tá na ativa. Damos um rolê com ela, botando a camerazinha ali, a 360. Aquela 360 fica um ângulo nervoso, né? Mostra a moto inteira, mostra a traseira da moto ali. Parece até que tem um cameraman. Parece até que tem um drone voando. Tem hora. Eu acho nervoso, rapaziada. Mas dá um trabalhinho até se acostumar, aprender a usar ela, hein? Acho que agora eu tô precisando de uma câmera própria da água pra fazer um vídeo na piscina, né? Será que se nós chamar a nossa colega aí que quebrou o carro... Ela vai, mano? Não sabe, hein? Será? Ai, o XJ, a motoca do cara que tá chave também, hein? Tô só observando aqui. Vê esse trono. Vê esse trono. O mano vai achar que ele vai estar aí na traseira dele, hein? Fui louco, tio. Ii, tchau. Ai, ó. Tá beiga. Nossa, XJ, a pera, hein, tio. Mota a chave, hein? Cê é louco. Tá maluco. Cê é um pichuru. Ai, moleque. Cê é louco, mano. A tomada da XJ6 não dá, mano. O bagulho é lindo demais esse barulho. Tem como não gostar. Não tem como não gostar do rompo da XJ, né, rapaziada? Ó o grau. O grau tá morto, hein, filho. Tá fraco esse grau, hein, Mike? Tá fraco esse grau, hein, tio. Treinar de novo, hein. Treinar, aprender. Tinha muito medo de virar com a XJ, rapaziada. E quebrar ela demais, tá ligado? É, moleque. Vamos atrás dessa loira, rapaziada. Atrás dessa loira, então, né, mano? Acho que é isso. Acelerada monstro de XJ6. Será que não encontra essa loira? Será que ela topa? Piscininha? É, moleque. Tô de olho nos comentários aí, hein, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vou parando por aqui. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal. E deixa o like. Escreve o like, hein. Eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E push. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.